Revelado o verdadeiro motivo pela demissão de Manuel Soares da Globo e a razão não é nada boa. Detalhes. De repente o público da Globo foi pego de surpresa com o anúncio da demissão de Manuel Soares da emissora. O apresentador do encontro não tinha revelado o motivo de sua saída assim como a Globo. Mas, agora a razão foi exposta e você vai se surpreender. Foi com surpresa que o público da Globo recebeu a notícia da demissão de Manuel Soares. Não só do encontro, o apresentador saiu da emissora completamente já que participava do programa Papo de Segunda do GNT. De um lado, a Globo já definiu a substituta de Manuel no encontro, que é Valéria Almeida. Enquanto isso, o jornalista se pronunciou sobre sua saída. Depois de tudo isso havia pessoas fãs de Manuel Soares que ainda não conseguiu compreender o motivo da demissão dele. Será que foi por conta dos atritos, apontados pelo próprio público com Patrícia Poeta? A publicação apurou e descobriu que oito funcionárias que trabalham na Globo em São Paulo denunciaram Manuel Soares ao compliance da empresa. Uma das reclamações era pela forma rude que ele tratou funcionárias ou mesmo por andar de roupão. Ao que parece já estava sendo feita a investigação interna e a emissora pensava em como resolver a situação. Globo se pronuncia diante da revelação. A Globo não comenta casos de compliance e reitera que não tolera nenhum tipo de abuso. A empresa mantém um código de ética, que deve ser cumprido por todos os colaboradores, em todas as áreas. Tem também uma ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas, revelou a emissora em nota para a Folha de São Paulo. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.